Bora aceitar isso. E aí depende muito do expedito, depende muito da unidade da esquerda no Distrito Federal. Não só do PT, mas eu acho que era hora de todos os partidos de esquerda terem juízo e a gente se unir numa frente única para salvar o Brasil e salvar o Brasil. Obrigado pelo convite, João. E aqui sempre estará à disposição do PT. Quero dizer que a gente fez... A gente precisa transmitir ao vivo umas questões de sinal. Está muito ruim, o sinal não está segurando. Mas está sendo agora gravado. O sinal está sendo gravado lá. Queria apresentar e também passar a palavra a dar uma boa noite à nossa pré-candidata, professora, a nossa querida Eliseu, que também concorreu em uma vaga na Câmara Legislativa. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui nesse espaço mais uma vez. Eu acho que esse debate é um debate importante para nós. Sei grande, ela é estratégica em qualquer eleição. E principalmente nessa eleição agora, a nossa cidade vai fazer a diferença. Por isso que a nossa tarefa aqui é de fortalecer mesmo a militância, é de empolgar essa militância a entrar na campanha, de compreender esse momento político que nós estamos vivendo. Então, eu acho que a nossa tarefa é uma tarefa bem dura nesse sentido. Nós temos, Pedro, que nesse espaço aqui, o PT Ceilândia tem feito várias reuniões, né, Patrícia? Essas reuniões, elas têm sido no sentido de informar, de organizar, né, de preparar a militância para este enfrentamento. Bom, eu estou chegando num curso de formação das mulheres sintetistas pré-candidatas, né, e este partido tem a tarefa também de construir a igualdade e participação entre homens e mulheres, né. Então, parabenizar a nossa Secretaria de Mulheres do PT e ao partido como um todo por incentivar as candidaturas feministas e femininas, né, e por dar condições a elas, né. Nós estamos num momento muito difícil e essa conjuntura, ela existe da gente realmente, que a gente faça as coisas de uma maneira estratégica. Eu sou a professora Eliseu, né, sou aqui da cidade de Ceilândia, são 40 anos, desde ser menina até agora, na vida adulta, né, comendo as tapiocas, que o Chico gosta tanto. Você não comeu a comer o comedor, né? É, fazendo as tapiocas, fazendo cuscuz. Eu sou uma nordestina de mão cheia, né, sou filha de nordestina, então, sei fazer a rua culinária, mas, brincadeira à parte, é para dizer de como a gente se sente mesmo. É, bem Ceilândia, né, como a gente sente bem essa caminhada que tem com o povo nordestino aqui. E como o nosso companheiro presidente Lula, né, é o nordestino, a gente sabe que isso mexe muito com a gente, né. Então, a nossa tarefa é colocar a candidatura nossa também em defesa, entendeu, da liberdade do nosso presidente Lula, né. Em defesa, a gente construir realmente e fortalecer a democracia no nosso país, né. Como professora, não posso entender, entendeu, que a gente tem ameaçado, depois de tanta construção democrática no país, hoje a gente vê isso balançando as estruturas e desmontar isso, né. Não posso entender a gente brigar tanto nessa Brasília e no Brasil. Para ter um congresso, hoje a gente vai para o congresso e nós, professores, somos arrastados para fora porque querem nos amordaçar, né. Então, nós estamos num momento delicado. Eu agradeço essa participação aqui, esse bom debate, né. Eu acho que a gente está num momento importante e mulheres e homens na sociedade, no partido juntos, né, para fortalecer a política, a liberdade do presidente Lula e para renovar o congresso nacional e a Câmara Legislativa. Mais mulheres no poder, com homens também socialistas e que também acreditam nessa igualdade. Forte abraço a todos. Nós estamos fazendo um debate bem democrático, um debate que nós estamos fazendo com dois militantes históricos. Todos os dois são militantes da área da economia. E eu queria começar pela ordem alfabética, para não ter um sorteio, né. Eu queria que, eu não estou com uma hora aqui, não vou pegar uma hora, eu acho que dez minutos para cada um, tá bom? Bom. Então, eu queria começar aqui, apresentado, Afonso Magalhães, aposentado, ex-fonsorado do Banco Central e o nosso pré-candidato. Fique à vontade. Bom, boa noite a todos e todas. Os companheiros e companheiras que estão aqui nessa roda de conversa, e aos ouvintes aí vão assistir a esse debate, essa discussão. Meu nome é Afonso Magalhães, como já foi colocado. Eu fui indicado ao Partido dos Trabalhadores para ser pré-candidato governador pela Central de Movimentos Populares e pela Confederação Nacional de Associação de Moradores. Eu sou do IPT fundacional, né, tem 40 anos de partido, fui organizador do primeiro núcleo do IPT aqui do DF, que foi o núcleo do partido na Universidade de Brasília, quando eu ajudava a economia lá. E militei no movimento sindical, fui diretor do sindicato de bancários, funcionário do povo central, e atualmente estou na Central de Movimentos Populares, organizando os movimentos populares de saúde, economia solidária, moradia. Estou licenciado para essa fase aí de pré-campanha, eu presido o Conselho Político da Central de Movimentos Populares aqui do DF. Também estive na gestão do governo Aguinelo, cuidei da área de Economia Solidária, subsecretário de Economia Solidária, da Secretaria de Micro e Pequena Empresa e Economia Solidária do governo do DF. O governo que assumiu aí, a partir de 2015, ele tem um nivelamento, né, de linha política, de gestão de Estado com o neoliberalismo, com o golpe, com o enxugamento do Estado, tem uma visão economicista neoliberal, né, da organização das forças produtivas da sociedade, do papel do povo do Estado. E, infelizmente, isso tem acarretado, né, uma... os indicadores sociais aqui do DF, eles têm apresentado muitos problemas, né, um aumento vertiginoso do desemprego, né, um desemprego recorde. E na área da saúde também, o SUS, o Sistema Único de Saúde, tem sido muito enfraquecido aqui. Houve uma... uma queda de investimento drástica em todos os blocos, né, de saúde por carro, saúde da mulher. O nosso setorial de saúde, o Martírio, fez um... um levantamento aí sobre... sobre a redução dos investimentos, né, né, na saúde como um todo, né, e equipamentos e tudo, e na assistência à saúde, os cuidados, né, de cada linha de cuidado aqui do Sistema Único de Saúde. Então, essa... essa visão, ela... de enxugamento do Estado, de redução do Estado mínimo, né, ela vai ser colocada em cheque aí na campanha eleitoral. E está sendo colocada em cheque no mundo todo. Hoje, essa... essa narrativa, né, de enxugamento, de privatização, né, de gerir o Estado como se fosse uma empresa, né, como um executivo, né, à frente, enfim, que, na verdade, são orientações que emanam do mercado financeiro e que influenciam numa faixa de partidos e de candidatos que acabam se submetendo, né, abraçando essas teses que são teses totalmente antipopulares, que afetam, sob maneira, o nível de vida da população. Então, isso está em... em questão no mundo todo. A esquerda ganhou eleição no México porque, exatamente, essa... essa narrativa neoliberal, ela está enfraquecendo, ela está perdendo a hegemonia. Porque, não só ela... ela é uma narrativa entrevista, né, de desmonte do Estado Nacional, como, do ponto de vista político, ela deriva para essa democracia vigiada que a gente está vivendo, como em outros países aqui, da América Latina, da América do Sul, principalmente. São ditaduras disfarçadas onde o judiciário acaba assumindo o centro, né, do bloqueio dos direitos democráticos. E o desafio que a gente tem... o primeiro desafio que a gente tem nesse processo é inscrever o Lula no dia 15 de agosto. Porque eles querem ganhar a eleição antes da disputa, tirar o Lula da disputa. Só que o Lula é o maior dirigente popular do país, o mais popular ali em todos os prescritos. O processo que condenou o Lula, em primeira e segunda distância, é um processo fajuto, que pode ser anulado a qualquer momento. E o Lula não participar da eleição, a eleição fica totalmente sem legitimidade. Mas, esse país está em uma situação explosiva, entendeu? Então, tirar o Lula, a tendência, como já foi colocado aqui pelo Chico Vigilante, de abstenção, ela aumenta sob maneira. Apesar de que a eleição presidencial, ela tem um apelo muito grande, maior do que a eleição do prefeito, um apelo para participar, mas tirar o Lula, ela vai deslegitimar o próprio processo da votação, do dia 7 de outubro. Então, nós temos muitas razões, o Partido Tablador tem muitas razões, de registrar, de levar o Lula para a urna eletrônica, e se eles quiserem ganhar da gente, que é ganhar do Lula, vai para o voto ou até o outro voto. Como o Lula tem falado nisso, lá no cárcere, no cativeiro da Polícia Federal, onde está preso, e a gente tem a expectativa de tirá-lo de lá o mais rápido possível, porque ele está preso para não fazer campanha, para não fazer caravana. É uma prisão totalmente arbitrária, é um arrepio da Constituição. O problema é que o Supremo Tribunal Federal está se colocando acima da própria Constituição. Então, são os desafios que a gente tem nesse processo eleitoral, e nós temos que ter a paciência de ouvir o povo, de ouvir a população, as insatisfações, as reclamações, a política foi criminalizada, claro. O foco do judiciário, da mídia, do pista, é criminalizar o PT. Mas não tem como criminalizar só o PT sem criminalizar a política em geral. E, por isso, as pesquisas estão indicando uma possibilidade de recorde de abstenção, que eu acho que pode ser revertida com a participação do Lula. Então, é uma condição, assim, um pré-requisito. Com a participação do Lula, é possível reverter essa tendência que é a ampla contada de pesquisa, que é juntar abstenção, voto no Lula, voto em branco, que foi o campeão de votos em São Paulo, quando elegeram Dória, quando elegeram Calil, Belo Horizonte e outros políticos, muitos dos quais vieram com esse discurso de político que não gosta da política, político que não precisa da política. Enfim, é um discurso, assim, bastante hipócrita e totalmente fora da realidade. Mas tem candidatos aí hoje tentando reproduzir esse discurso também. Então, nós temos que fazer esse debate com a população, discutir os problemas concretos de Brasília. Ceilândia, que é uma cidade que tem uma expressão, o UTF é uma maior cidade do Distrito Federal. Ela não é uma cidade da fundação do UTF, veio dez anos depois, mas se constituiu como um polo. Não só a importância econômica do setor de serviços, que é o que pesa aqui em Brasília, mas do ponto de vista cultural, do ponto de vista dos movimentos populares. Logo que quando foi a erradicação das invasões, pelo nome, de ser a Comissão de Erradicação de Invasões. Quando veio para cá, já se organizou um movimento aqui, é os incansáveis para Ceilândia, onde se destacou o companheiro Eurípides Camargo, que, não sei se vai nos ver aí, a saltação é do Eurípides. E muitos movimentos surgiram daqui, movimentos culturais importantes. Então, a expressão de Ceilândia dentro do Distrito Federal é inquestionável. Então, a nossa proposta de governo do Partido dos Trabalhadores, do terceiro governo do PT, do DF, governamos aqui nos anos 90, agora de 2011 a 2014. Temos a experiência do modo petista de governar, centenas de municípios no Brasil todo, ao longo de 40 anos de história, de mais de dez governos estaduais, de 13 anos de presidência da República. Isso aí nos dá um lastro de conhecimento, de capacidade, de muitos quadros competentes para tocar a gestão do governo aqui do Distrito Federal e aprender com os erros. É aquilo que a gente amou, a gente quer corrigir, evidentemente, a cobrança da população que está cada vez maior. Nós estamos vendo aí essa agenda neoliberal, como é que a gente tem que fugir dessa agenda neoliberal. Não queremos conversa com essa agenda neoliberal de enxugamento, de cortar direitos do trabalhador. Nós não temos nenhum compromisso com isso. Nós vamos lutar para resgatar todos esses direitos, revogar a reforma trabalhista e congelar essa discussão de reforma da Previdência. Isso é uma agenda nacional que a gente tem que abraçar. O governador de Brasília tem que olhar aqui para o DF, olhar para cima também para ajudar a construir um projeto nacional que seja consistente. Nós estamos vendo agora na Nicarágua, todo esse problema que está acontecendo lá, começou com a proposta de reforma da Previdência. Então, isso é uma agenda maldita. A esquerda jamais pode abraçar isso aí. Ou, se for abraçar, tem que ser com uma outra estratégia. Então, esses erros a gente não pode cometer. O golpe contra a Dilma não era um golpe inevitável. Ele era evitável, sim, e derrotável. Só que a gente não conseguiu mobilizar as amplas massas populares para fazer isso. O que a gente pode fazer é, na eleição do dia 7 de outubro, trazer a população para recolocar o projeto de fortalecimento das políticas públicas do Estado, de colocar a população trabalhadora dentro do orçamento de novo da União, e fazer todo o contrato que esses golpistas estão fazendo e que está se refletindo aqui no Distrito Federal também. Então, assim, eu penso que isso aí vai estar, vai ser cobrado na campanha eleitoral. A gente precisa conversar com o povo olhando nos olhos, né? Olhando nos olhos. Claro, o fortalecimento das políticas públicas, de educação, saúde, fortalecimento do SUS, a questão da mobilidade, que a população tem reclamado muito do problema crônico aqui em Brasília. Ela vai exigir financiamento, evidentemente. A gente tem que fortalecer, viabilizar o fortalecimento das fontes de financiamento. Temos que discutir isso aí também. O Brasília depende de repassos do Fundo Constitucional. Uma parte expressiva do orçamento veio do Fundo Constitucional, do DF, mas tem possibilidade de aumentar as receitas aqui também. Tem um nível de endividamento também na parte de recolhimento de impostos aqui em Brasília, né? Que é um problema também, né? Hoje teve uma matéria aí do Jornal da Brasília falando de 600 mil contribuintes, né? Que estão atrasados nos seus impostos, principalmente PTU e IPVA. Então, são problemas, assim, que em função da recessão, né? A economia não gira e a receita vai diminuindo, inclusive pela incapacidade, pela dificuldade de pagamento, né? Dos trabalhadores, dos moradores aqui do Distrito Federal. Portanto, é uma discussão que a gente vai ter que fazer, realmente. Nós queremos ampliar as políticas públicas, fortalecê-las. Na saúde, que tem muita reclamação também, o povo reclama demais, assim, com razão, né? Porque os movimentos que se fazem para resolver os problemas da assistência à saúde, do Rio Grande do Sul, acaba tendo efeito contrário. Então, o governo atual, o que é que fez? Para ampliar a cobertura da atenção primária, fez um programa chamado Convertes, dentro dos profissionais de saúde, tirando especialistas, né? Ginecologia, em geral, pediatria, colocando para a especialidade de medicina de família e comunidade. Então, isso aí está dando um maior problema, entendeu? O problema, então, nós temos que, esses cavalos de pau que se dá na gestão, isso aí tem que ter muito cuidado, tem que discutir com os trabalhadores, com os sindicatos da área da saúde e com os conselhos de saúde, que são os órgãos de controle social. Isso aí vale para todas as áreas das políticas públicas, para a educação também, né? Nós temos aí, vendo na educação, contratação de trabalhadores, contratação de trabalhadores voluntários, né? Chamados educadores sociais, ganhando quinhentos reais por mês. Quer dizer, é um trabalho precário, tá? É uma utilização perversa de mão de obra barata. Isso aí a gente tem que colocar no tabuleiro aí para discutir como é que faz, entendeu? Porque eles estão trabalhando lá e ganhando metade do salário mínimo. Então, a perspectiva de uma retomada do processo de desenvolvimento, de distribuição de renda, de defesa da soberania nacional, de resgate do pré-sal. O Brasil virou uma potência petroleira. Esses golpistas aí estão revertendo tudo, entregando para as multinacionais de petróleo uma riqueza que seria destinada já por lei para prover recursos para a educação, para a saúde e para a inovação tecnológica. Isso tudo tem que ser retomado. Então, isso tem que ficar claro para a população. E essa discussão olho no olho, né? E nos debates, e na mobilização, na relação com os movimentos, com os sindicatos, que a gente, a nossa base, né? A base do Partido dos Trabalhadores, a gente tem que jogar um peso muito grande nessa campanha eleitoral e aproveitar todo o vácuo que se abre aí, né? Não só porque o Jofran Frejá desistiu, mas, enfim, a população está desconfiada de todo mundo. Então, nós temos uma história, o Partido dos Trabalhadores tem uma história para resgatar na discussão do povo e conseguir maioria eleitoral para voltar ao Palácio do Curitiba e promover a volta do Lula ao Palácio do Paraná. É uma eleição combinada, né? Local e nacional. Uma vai reforçar a outra. Nós queremos que o país desenvolva o Lula conduzindo esse processo para o Distrito Federal poder se desenvolver, reduzir emprego, desenvolver a economia solidária, diversificar a indústria e uma série de propostas que vão estar em discussão na campanha eleitoral. Então, muito obrigado aí pelo espaço. Aplausos 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 Estou aqui em Brasília já há 27 anos, estou aqui em 91, me formei em economia lá no Rio de Janeiro, onde eu encei minha militância estudantil, meia-feira da década de 70. Depois, lá no Rio também fiz uma especialização em planejamento internacional na UFRJ. Depois, vindo para Brasília, na área acadêmica, eu fiz um mestrado em planejamento e gestão territorial na ULIB. E depois um doutorado em desenvolvimento econômico e sustentável também na ULIB. Nesse período, em Brasília, rodei muito, mas assim, mais recentemente, no governo Lula, no Ministério da Integração Nacional, durante todo o governo Lula, então lá eu trabalhava na área de planejamento territorial na Amazônia, que inclusive pegava lá no Maranhão, porque a Amazônia é legal, então pega o Maranhão aqui do Chico, do Mato Grosso. Posteriormente, vindo do governo Lula, já no governo Aguilhão, inicialmente como diretor, logo depois assumi a presidência da Codemplan, e, de 2015 para cá, assumi a direção, a diretoria técnica do SEBRAE, do Distrito Federal. E, concomitantemente, a minha militância foi ou no partido, ou então no governo sindical, sindicato economista, basicamente no governo de economista, sindicato economista, conselho de economia, e, nos últimos dois anos, até o final do ano passado, estive na presidência do Conselho Federal de Economia. A situação do Brasil, eu tenho dito que é uma situação, eu tenho 60, vou fazer 61 anos esse ano, e eu realmente nunca vi uma situação tão grave no país. mas, eu diria que, em determinadas circunstâncias, a gente já, na nossa militância, já pegou ali, já a segunda fase da ditadura, aquela fase mais, saindo já daquela, do período mais, mais bravo ali do Médici, mas, realmente, eu nunca vi uma situação de tamanho, tamanho, escaramento, né, no desrespeito à democracia. Porque, quando tinha ditadura, era uma coisa escancarada, tá certo? A ditadura era aquilo mesmo, né, não respeitava as instituições democráticas. E o que acontece hoje, particularmente no Judiciário, e o Marcelo Taía, especialista nessa área, é uma verdadeira flota. Essa questão da condenação de segunda instância, ela vai absolutamente contra o que está escrito na Constituição Brasileira, porque ela garante, né, que vá até o transitário julgado, o que significa a terceira, que é o SDJ, e a quarta instância, que é o Supremo. Então, a prisão do Lula, ela é uma prisão política. Era uma prisão política. Para nós, militantes, isso estava muito claro, e talvez um outro militante até tenha titubeado nessa história, né, porque aí tem ali as ilusões democráticas, aquela coisa toda, né, mas eles não fizeram muita questão de esconder tudo isso, né, porque a cada passo, né, a cada passo, seja lá na questão quando foi para o ETRF4, quando eles apressaram, suspenderam o período de febre, e coisa e tal, e julgam esse negócio, porque a lógica toda deles era a questão eleitoral. A lógica, correram com aquele negócio todo, se expedissem para o daquilo. Aquele corre-corre que teve no domingo retrasado, o Moro lá em Portugal, não, só não que sabia qual seria a consequência se soltasse o Lula, que não teria que prever de novo. Então, eles atropelaram, né, para impedir que o Lula pudesse novamente ser presidente da República, e acho que todos nós estamos aqui conscientes a última data folha, nos votos válidos, o Lula estaria com 46%, os 33% viram 46%, e a soma de todos os demais, 54%, muito próximo da vitória do primeiro turno. E no segundo turno, o Lula ganha de todos os demais, variando aí de 53% a 65%, dependendo do adversário. Então, para eles, tornou-se uma questão de vida ou morte. Ou seja, vamos impedir o Lula, mesmo que a gente passe por cima de todos os preceitos democráticos, né, ou de cancara, né, que na verdade a gente vive numa democracia de conto de fato. No fundo, a nossa democracia é a democracia de conto de fato. Ela não garante nada daquilo que está na Constituição Federal. Os direitos básicos da população não são garantidos. Nunca foram. Então, essa é a grande questão que está colocada no país. Eu diria, eu tenho falado isso, tem que ser um compromisso de todo candidato do PT. Todo candidato. Seja para governador, seja para senador, seja para deputado federal, para deputado estadual, distrital, a defesa do companheiro Lula. Porque não é só a defesa do Lula, é a defesa da classe trabalhadora desse país, do povo brasileiro. A defesa do... E aí os instrumentos, a população é muito sábia. Às vezes a gente duvida um pouco da sabedoria popular, mas a população é sábia. Ela percebe, ela percebe que ela tem que se agarrar alguns instrumentos para defender os seus próprios interesses. E um desses instrumentos é o PT. Eles colocaram o PT no fundo do poço. A chovalhava o nome do PT. E o PT que já teve 30% da preferência popular caiu para 9% quando foi para o resultado. Foi exatamente aquele período ali da eleição municipal, dois anos atrás. Hoje já está em 20%. Tanto quanto a suma de todos os outros... Quatro partidos? Nem sei. Trinta e seis partidos. O PT tem a preferência de 20% e todos os outros 36% tem outros 20%. A população sabe que o PT é um instrumento que ela pode se agarrar. Porque tem outros. Tem a CUT, tem o MST, tem o Movimento Sem Teto, tem várias organizações. Mas o PT, do ponto de vista político, é a organização que ela pode se agarrar. Por isso que não adianta vir candidatura de Ciro, candidatura de Boulos, candidatura de Manuela Dávila, porque não cola. A população quer o Lula. Ela quer eleger o Lula porque ela entende. Ela interpreta que o Lula e o PT podem ser, efetivamente, aqueles instrumentos que vão derrotar a direita, vão derrotar a poesia. Como ela diz, os poderosos. Na cabeça dela são os poderosos de sempre, os ricos que estão aí. Então, nós não podemos admitir nenhuma circunstância a redar pé dessa questão. Trazendo um pouco para a questão local, aqui no Direto, a gente tem um governo, ou um desgoverno, que é o desgoverno do Alemberg. Eu diria que o Alemberg se caracteriza por três questões. Primeiro, ao assumir, ele declarou guerra aos servidores públicos e ao serviço público. Não é só ao servidor público, não. Ao serviço público. De respeito enorme ao que é o serviço público. Um discurso que sempre foi um discurso da direita. O Alemberg, durante muito tempo, ele pintou aí como centro-esquerda, partindo socialista brasileiro e tal. Mas, desde que assumiu, é uma prática absolutamente, um discurso de direita. Basta lembrar que depois ele já foi apoiar essa no segundo turno, depois já foi para o impeachment da Dilma, apoiar a reforma trabalhista, a emenda constitucional em 95, tudo, lei de terceirização, tudo isso. E foi, inclusive, fazer a defesa do Temer quando ocorreram as duas. As duas denúncias da PGR. Ele foi lá e mobilizar dentro do PSB, ele brigou, ele foi na área do PSB para dar voto para o Temer, para ser mais aliado do Temer. Então, ele é um... O governo dele se caracteriza por ser um governo inimigo, do serviço público e servidor público. Coerentemente com isso, ele é um governador que não tem política pura para a população. As políticas públicas que estão aí foram... Ele já herdou, várias delas criadas nos governos do PT, e o que ele pôde destruir, inclusive, ele destruiu. E a terceira característica, que é um governo frágil, é um governo que se elegeu por voto, herdou o voto do PT, o Rolemberg, quando foi governador aqui, ele teve 6,8% dos votos naquela eleição de 2002. O PSB sempre foi um partidinho pequenininho. Tanto é que nessa eleição não elegeu nenhum deputado federal, nenhum deputado distrital. Tudo aí depois, foi lá no Tomalá da Cá, que ele montou a bancadinha dele na Câmara Distrital. Mas teve no primeiro turno 45% do voto. Não era voto tradicional, era voto do PT, que migrou para lá. Quando a gente tem tempo, conversa um pouco sobre os problemas que a gente teve no governo aguineiro. Mas o... Essa fragilidade do Rolemberg tornou ele refém da máfia que comanda do ponto de vista econômico a Brasília. A gente sabe que essas federações que tem aqui em Brasília, todas elas têm as suas mafiazinhas. Todas elas estão espalhadas aí. Claro que tem empresário honesto, evidente que tem. Mas os comandos políticos desses segmentos aí são comandos mafiosos. E ele se associou a esses comandos, com o discurso, entre aspas, pretensamente ético. Tanto é que quando ele faz dar o cavalo de pau na política econômica aqui para o Distrito Federal, ele... A grande... E ele colocou isso naquele debate da Metrópole. O grande truco que ele apresenta é colocar a Brasília na guerra fiscal. Equalizar a situação de Brasília com os demais... Quando o Brasil inteiro, o mundo já... Já chegou... Claro, é óbvio isso. A guerra fiscal, ela só é ruim, ela é boa para o empresário. Mas ela mata o orçamento público. Porque você entra no grau de isenção. Tem exemplos aí. Os mais antigos vão lembrar o que aconteceu quando a Ford ia para o Rio Grande do Sul, no governo Olívio Dutra. E aí o ACM foi lá e ofereceu o diabo. Conseguiu levar a Ford lá para a Bahia, para a Camaçaria. Com prejuízo enorme, para o erário da Bahia, para o erário público. Então, essa política da guerra fiscal é uma política condenável. É algo que tinha que ser estipado e a discussão é acabar com a guerra fiscal. A ideia da criação do IVA, de acabar com o ICMS, estadual, aquela coisa toda, tem por trás disso. Essa discussão de que não dá para ter mais guerra fiscal porque quem paga o preço é o erário. E o Rolemberg, ele se vangloria disso. Puxa vida, a minha estratégia é ter colocado o DF na guerra fiscal. O resultado é que em três anos e cinco meses, três anos e meio, o Distrito Federal tem o mesmo número de empregos gerados do pessoal culpado que tinha em dezembro de 2014 quando encerrou o governo Aguinello. Um milhão e trezentos e vinte e seis mil. É uma coincidência dos diálogos, porque ele já variou, foi para o ano três e trinta, acabou para o ano três e vinte, hoje está em um milhão e três e vinte e seis. É o mesmo número. Zero de empregos gerados. No governo Aguinello, foram cento e trinta mil empregos gerados. Cem mil nos primeiros dois anos, trinta mil em 2013 e 2014, já que a economia já estava desacelerando. Independentemente da crise, o que a gente observa é que, no caso do Distrito Federal, esse problema é mais grave, porque em outros estados o crescimento populacional está muito mais baixo. São Paulo está crescendo 0,8% agora, população de São Paulo, Rio de Janeiro menos ainda. Aqui em Brasília, é uma da federação que a população mais cresce. Então, o problema é mais grave, que a população cresce muito rápido, a PEA cresce para burro, por isso que aqui é onde o desemprego mais aumentou. Passou de 160 mil no último mês do Aguinello para 315 mil, pelo cálculo da PEA. Se for pegar pela pinagem do IBGE, 390 mil, que é uma coisa absurda, porque é admissível, normalmente, quando você tem uma região menos desenvolvida, você tem uma taxa de desemprego maior. Claro, você tem uma atividade econômica mais, mais robusta, então, você tem que ter uma taxa de desemprego menor. E o incrível é que o Distrito Federal, ele deveria ter uma taxa de desemprego mais próxima do que a Ibero Horizonte, Porto Alegre, mesmo São Paulo, que são cidades mais ricas. Só que a taxa de desemprego do Distrito Federal, ela está no patamar das metrópoles do Nordeste. Aliás, acima de Recife, acima de Fortaleza, só está abaixo de Salvador. que é uma contradição, porque aqui era para ter uma economia mais rica, mais robusta, maior PIB per capita do país, maior renda pessoal do país. Então, assim, isso é demonstração cabal da incompetência do Valerberg em gerir o próprio Distrito Federal, a própria economia do Distrito Federal. Ele não tem proposta nenhuma. Então, ele é o adversário do serviço público, está aí com a história do Valerberg para cima e para baixo da história do Instituto do Hospital de Base. É o inimigo dos servidores públicos, negando os acordos que a categoria tem estabelecido, os acordos coletivos, e substitui tudo isso por uma tentativa de uma boa relação com esses setores mafiosos que comandam a economia local. Eu acho que aqui no Distrito Federal, o PT vai ter, como teve, dificuldade no governo Aguinal, e é uma questão importante a gente fazer o balanço do governo Aguinal. Eu tenho falado isso, já conversei com a Érica, que era a nossa presidente, conversei com os nossos parlamentares, com o Chico, com o Ricardo, o Vasli. Não dá para a gente aqui, cada um ter o seu balanço do que foi o governo Aguinal. E a gente tem observado isso. A gente vai no canto e tem gente que diz que o governo Aguinal foi o menor governo da história do Brasil. E vai no outro canto, entre militantes metistas, e outro, como já foi dito no Gama, o Afonso estava lá e o camarada, o militante lá, falou que o governo Aguinal, o bando de ladrões, inclusive, o próprio Aguinal. é evidente que há exagero de parte a parte. O que a gente tem que ter, e aí tem que ter uma estratégia para fazer essa, abordar essa questão, porque fatalmente vamos ser provocados sobre essa questão. Qualquer que seja o candidato, e não é só o governador, não. O Senado também vai ser colocado, a questão do governo Aguinal, vai ser colocada para o Senado, no âmbito da Câmara, distrital e federal. E nós temos que ter um discurso unificado, não dá para o partido entrar nessa questão, cada um dizendo a sua opinião particular. Estamos atrasados nisso? Atrasado para o público, está certo? Mas, nunca é tarde para a gente ter um entendimento comum. Vamos chegar ao bem-terro de como a gente enfrenta isso. Que o governo Aguinal foi melhor que o governo Wallenberg, não tem dúvida nenhuma. Está certo? Não tem dúvida nenhuma. Mas é óbvio também, pelo fato dele ter tido 20% no primeiro turno, que também não foi o governo que teve a aprovação popular. Então, tem que ver onde. Foi um problema de comunicação, foi falha disso, falha daquilo, foi o problema das alianças que a gente teve. E aí, era notório. Lá na Condeplan, a gente lidava muito com a Secretaria de Trabalho. A Pesquisa de Emprego e Desemprego era uma atuação conjunta nossa, Secretaria de Trabalho e outras atividades. E tinha gente da Condeplan que estava sentida na Secretaria de Trabalho e eram pessoas da minha relação, amigos, e que me reportavam. Olha, o camarada lá, o Bispo Renato, que era aliado, sabota o governo Aguinela. Sabota. E mostrava, não era só dizer não, trazia lá o que ele fazia, declarações lá dentro. Ele interrompeu, interrompeu a pede, porque não colocou, propositalmente, não colocou o edital na praça, porque a gente entregou pronto para ele. Por duas vezes, eu levei essa questão para o Berge, e o Berge disse assim, ó, Aguinela, não quer saber disso, porque é briga com o Bispo Renato. E a gente pagou preço por isso, porque se fosse uma exceção, lá não foi exceção, né? Tinha várias situações assim, do governo, todos nós sabendo disso. E aí, a gente pagou preço, né? Aliás, que todos foram no processo eleitoral depois, e aí sabotaram o governo, depois sabotaram a eleição também, né? Porque vários deles não traziam, né, o nome do Aguinela como candidato a governador. Então, a gente vai ter que fazer, tem que fazer essa discussão, é uma questão que a gente vai enfrentar, mas eu acho que é possível, com toda a dificuldade, o Chico estava colocando aqui, é evidente que a dificuldade é imensa, a dificuldade é imensa nesse processo, mas nós temos um grande trunfo que se chama Luiz Anácio Duda da Silva. Esse é o grande trunfo. Por mais que o Bolsonaro esteja em primeiro, mas segundo, está o Lula, né? Segundo aqui nas pesquisas, está o Lula, para fechar. Então, eu acho que a gente tem que ser agressivo nessa campanha, não podemos entrar de cabeça baixa, né? O PT sempre foi um dos dois principais partidos aqui de Brasília, sempre estive disputando. Em duas ocasiões, essa última, que ele não foi para o segundo turno, teve aquela garlete, Mesmo assim, os dois casos foram em terceiro lugar, mas sempre em primeiro, segundo, primeiro, segundo, né? Com a votação ali, 30, 40, chegou a 48% nessa última, na anterior da Vindel. Então, a força do PT é muito grande na cidade, né? E não poderia ser diferente, né? Por mais que aqui não seja uma cidade industrial, que tenha essa, uma presença muito grande da classe operária, que seria, digamos assim, o carro-chefe de um processo desse, como é a ABC, lá em São Paulo, mas a gente tem aqui setores populares muito organizados, e tradicionais, que poderia citar aqui, o caso do Sindicato de Professores, que tem sido baluarte no enfrentamento do Rolê-Berg. Então, a gente tem baluarte, tem trincheiras importantes para esse enfrentamento, e contamos com a fragmentação da direita, a direita fragmentada, né? Eles também não estão se entendendo muito bem, né? O Alírio já deve ter passado por umas cinco consertações, o Cristóvão por um outro tanto, então eles também estão batendo a cabeça, e eu acho que se a gente tiver a nossa tropa unificada, e a gente marchar unido, eu acho que a gente tem uma possibilidade, com toda dificuldade que a gente vai enfrentar, uma possibilidade desse enfrentamento. Eu queria só finalizar, por que a questão do Lula é fundamental para a Brasília? Porque a volta do projeto do PT, no âmbito federal, ele com certeza vai vir com o fortalecimento do Estado, com o fortalecimento do setor público, com o fortalecimento das empresas públicas, e isso para a Brasília é muito bom. Brasília, sempre quando tem crise fiscal, isso foi durante o governo Pobo, naquela questão da descolonização do servidor público, agora, mais recentemente, nessa crise fiscal, sempre quando tem crise fiscal, Brasília paga um preço muito alto, porque não há reposição do servidor público, seja no âmbito federal, no âmbito distrital, não se honram os reajustes salariais, o próprio Fundo Constitucional, ele tem sofrido restrições, porque ele é um percentual da arrecadação federal, lá do imposto de renda e IPI e tal, e caindo, o Fundo Constitucional está congelado há três anos, então, quando você tem uma recuperação, um projeto popular, de fortalecimento da economia interna, o país crescendo, isso vai acontecer, efetivamente, com o governo Lula, porque esse governo é o governo pro mercado que joga para a concentração da renda, isso significa uma economia débil, a volta do governo Lula seria extremamente importante para a economia de Brasília, porque fortaleceria esse setor público e, consequentemente, traria uma chance grande para Brasília se fortalecer. Isso tem que estar associado também a uma estratégia que diversificação da economia, da nossa economia, não pode ficar só dependendo do São Paulo, está só o tempo que diversificar, não são excludentes, tem espaço aqui para o crescimento da indústria, tem espaço aqui para uma série de atividades que possam gerar empregos, possam gerar renda com a população, possam aumentar a receita tributária própria e, efetivamente, dar um outro rumo aqui à nossa capitão. Mas, tudo isso depende, e depende muito, todo o nosso discurso, depende muito do que vai acontecer lá em Curitiba. E, dia 15, aqui temos o compromisso de lotar aquela área ali do TSE para que a gente possa realmente levar até o fim essa candidatura do Lula. Então, Lula livre, Lula presidente. Obrigado, companheiros. Eu quero passar a palavra para quem queira fazer a pergunta, pergunta para os dois, mas quero aqui agradecer que também presidente do PT do Paranoá, nosso querido Marcelo Guido Lê, também funcionário da liderança da Câmara. O primeiro que se inscreveu aí, Juscelino Mariano, meu companheiro, e está aberto às inscrições. Patrícia, eu vou só pedir licença que eu vou ter que sair para ter um compromisso. Está bem, eu agradeço muito e agradeço aí mais uma vez seu espaço e vocês sempre estão aí. Beleza, todo junto. o primeiro, o Juscelino. A pergunta vai ser para quem me conhece, eu primeiro vou apresentar para o Rio, porque muitos aqui não me conhecem. Eu sou fundador pela Câmara, eu fui presidente da Guatimba com certas colegas. Eu fui já da executiva com a RG.